Música Boa senhores, é gente, com 118.6, Concege de Itaúna Aí, a Concege de Itaúna, agora no quesito, né gente? Com 118.6, Concege de Itaúna A unição da boa, a Concege de Itaúna Da lista, com 43.5, Concege de Itaúna Concege de Itaúna Concege de Itaúna Concege de Itaúna A unição da boa, a Concege de Itaúna A unição da finalização, a venda que entrega da medalha, a Concege Vamos ao próximo quesito A unição da buscada milhela Ou periférico, por um dos seus preferidos A lista masculino, com 50 pontos, Maneschi de Camasari 50 pontos, Maneschi de Camasari A unição da boa, troca A unição da boa 9, com 29 pontos 3, Maneschi de Camasari E aí, em pó, Paneski de Kamaçari. Paneski de Kamaçari. E aí, com 59.7, Paneski de Kamaçari. E aí, com 59.7, Paneski de Kamaçari. E aí, com 49.7. E aí, com 49.5, Paneski de Kamaçari. E aí, com 49.5, Paneski de Kamaçari. Aí, no pelotão coreográfico, Pansebe, do quilômetro 100, com 49,2, no pelotão coreográfico, Pansebe, vamos ao próximo. Resultado da corporação municipal, a visão Brauio, Mirela e Ana Castelho, em terceiro lugar, com 325,5, Pansebe, de Camasari, vamos ao próximo resultado. Em segundo lugar, com 328,5, Pansebe, de Itaúna, vamos ver quem é o grande campeão. Em primeiro lugar, com 330.1, Pansebe, de Itaúna, vamos ao próximo. E aí, a Pansebe, sabendo ser campeã, com 330.1, Pansebe, seu primeiro título, ganhando a Pansebe. E, novamente, diriam-se ao Ânibus, da Samparra-Cê. A categoria para a gente, discutindo aqui hoje, São Júquina. E, ela permite, contribuir São Francisco do Ponte, informar-se a média reprise. A categoria para a gente, com 103.6, Pansebe, de São Francisco do Ponte. E aí, Pansebe, levando no 5º, Regência. A categoria para a gente, Pansebe. A categoria para a gente, Pansebe. O que, de basically, foi Regência. Vamos ao próximo, pericórico. Baliza, 9 de todos. Baliza, masculino. Com 30 pontos, Ponte. De São Francisco do Ponte. Baliza, masculino. Com 30 pontos, Ponte. De São Francisco do Ponte. Nove. Mó, com 29.3, Bamar de Amélia Rodrigues. E aí, Bamar de Amélia Rodrigues leva no quesito Mó. Mó, campeão baiano, Bamar de Amélia Rodrigues. Vamos ao próximo quesito, o peniférico. Cartel, com 59.5, Bamar de Amélia Rodrigues. E aí, no quesito Cartel, Bamar de Amélia Rodrigues, sagra-se campeã laiana. Parabéns a Bamar e a todos os envolvidos. Pelação Cívico, com 49 pontos, Bamar de Amélia Rodrigues. Bamar de Amélia Rodrigues, no quesito Cívico, sagra-se campeã baiana. Parabéns a Bamar de Amélia Rodrigues. Pelação Coreográfico. Pelação Coreográfico. Pelação Coreográfico. Com 50 pontos, Bamar de Amélia Rodrigues. E aí, fechou planilha. O Coreográfico da Bamar de Amélia Rodrigues. Vamos ao próximo periférico. O que interessa, vamos para ação musical, ao terceiro lugar. Atenção, Mirela, Trauio e Emerson. Em terceiro lugar, com 477.1, Banjúquima de Alagoinha. Daí, a Banjúquima de Alagoinha. Com permitação da Banjúquima. Com 477.1, Banjúquima de Alagoinha. Em segundo lugar, com 484.3, Com 5 de São Francisco do Conde. E aí, a Pancibe, de São Francisco do Conde. Com 484.3. Fica na vice colocação. E em primeiro lugar, consecutivamente, a Bamar de Amélia Rodrigues. É a grande campeã. Com 488.3, Bamar de Amélia Rodrigues. Confirmando a pontuação, é Bamar. 488.3, Bamar, a grande campeã do grupo. Bamarra Show. Terminando a... O final de Anagoinha. Amélia Rodrigues. Marisa, com 45.5, fan-up de Tito Meral. Balita masculino, com 48.5, Fonjuka de Itandu Nó, com 29.2, Fonete de Itanduera Houve empate técnico no aspecto do cartel Sendo aplicado o artigo 78 do regulamento AFAB Permanecendo com 60 pontos A Fonjuka, a Águia Imperial e a Fonebro Então, empatadas três do cartel Perotão Cívico, com 49 pontos, tradicional de Aragonian Perotão Coreográfico, com 49.5, Águia Imperial Em terceiro lugar, com 333,6, Águia Imperial Em segundo lugar, com 333,9, Fonete de Itanduera Segundo lugar, o Fonete de Itanduera Segundo lugar, o Fonete de Itanduera Segundo lugar, o Fonete de Itanduera Em primeiro lugar, com 334 pontos, tradicional de Aragonian Resultado da banda, Marcial Sinho Comitamos representantes da 9ª geração Bambuca e Dragões da Bahia Gente, nós falamos Desculpa, nós falamos desde o início Que seriam duas pessoas por corporação Aqui na área para receber a planeação Depois vocês não gostam quando eu digo Cuidado com o código de ética Aí fica dizendo Ah velha, só fica dizendo Cuidado com o código de ética Presidente do Conselho de Ética está aqui Banda Marcial Sinho Regente Com 119.8, Nova Geração Baliza Baliza Com 49.1, Voluca Baliza Baliza Masculino Com 50 pontos, Voluca Bambuca O empate Bambuca e Dragões Notaliza Masculino Bambuca Leza Bambuca pelo critério que foi a primeira adição Depois a FAMU, que se teve para iniciar o prêmio da Dragões Porque houve empate, tá? No critério... Ah, se tem, pode ter as duas Mó, com 29.7, Dragões da Bahia Houve empate técnico no aspecto cartel 60 pontos, Nova Geração, VAMUCA e Dragões da Bahia 30, são apenas 100 Pelo atão cívico Houve empate técnico também Com 50 pontos, Nova Geração, Dragões da Bahia Com 50 pontos, VAMUCA e Dragões da Bahia Pelo atão para o gráfico também houve empate técnico Com 50 pontos, VAMUCA e Dragões da Bahia Corporação Musical Em terceiro lugar Com 333.7, Nova Geração Em segundo lugar Com 336.4, VAMUCA e Dragões da Bahia Cuidado com os caras, irmãos E aí, Carvalho, tira a foto Edmilson, volteia seus alunos Edmilson, volteia seus alunos E aí, Carvalho, tira a foto Com 138.1, Dragões da Lua! Com 138.1, Jornalde de Estilo Estilho! Em segundo lugar, com 348.2, Impacto da Bahia! O que está fazendo? Em segundo lugar, com 354.1, Diferente da Bahia! Em segundo lugar, com 355.1, Diferente da Bahia! Em segundo lugar, com 354.1, Diferente da Bahia! Você é meu último lugar! Ela é minha! Já me trippin' up inside All the ones you took me Reinsert the difference in your eyes I see you I'm moving in I can feel you I see you All that I wanted was to tell you that I need you I see you I'm moving in I can feel you I see you All that I wanted was to tell you that I need you Now I'm finally right here with you All that I want is to tell you that I need you All that I want is to tell you that I need you